FC25 é muito realista. Vocês concordam com isso? Ou vocês não concordam com isso? Comenta aí, a gente vai reagir com um vídeo aqui falando da física do FC25 que é muito realista. Não sei o que eu tô falando, é o vídeo que a gente vai reagir, beleza? Então eu vou começar aqui, ó, falando aqui do goleiro, né, os dedos do goleiro ali pegando na ponta. Se bem que essa não pegou tão na ponta, vamos ser sinceros. Essa não foi tão na ponta, mas enfim, os dedos do goleiro se mexem, né, tipo assim, tem a física própria para os dedos, o que é legal. Vai, aí, ó, tá vendo? A mãozinha se mexe natural, tá? Não é uma novidade, vai, essa parada aí dos dedos já tá há umas duas versões, se eu não me engano. Eu não sei se veio no FC23 ou, quer dizer, no FC24 ou no FIFA 23, tá? Mas a verdade é que é legal, é legal, né? E é uma parada pequena, né, que tipo assim, vai, não faz tanta diferença, mas é legal que tem. Traz ali um realismo legal. Se você é apegado aos detalhes, né, eu acho que é válido ter isso. Eu acho que é da hora. Então a gente tem aqui a primeira parte que a gente viu, foram os dedos dos goleiros se mexendo. E agora tá falando da rede já. A rede também já não é uma coisa nova. E aí trouxe essa rede super da hora, vamos dizer assim, super realística. A palavra realística é muito, muito forte, né, tipo assim, muito real. Mas enfim, já faz um tempo que ela trouxe. E aí o jogador se chocando com a placa de publicidade, ó. Ficou da hora, tá? Ele sumiu, depois ele voltou, passou por dentro. O mais da hora é isso, né. Os caras acertam numa coisa aqui, que fazem uma parada bem legal. O jogador batendo na placa e tem todo o movimento dele caindo direitinho. Aí ele passa por dentro do guardinha que tá ali, sei lá, do cara que tá cuidando. Opa, passou por dentro, mas vida que segue. Vamos ver o Gnabry aí. Aí o Gnabry só, tá ligado? Não chegou a cair, né, ele só... Ah, o Kimmich deu uma tropeçada. Da hora, mano. Detalhe. Esse das tropeçadas eu não tinha visto ainda, não. Vamos lá, agora o músculo dos jogadores ali, né. No momento que eles fazem o movimento do chute, os músculos ali aparecem. Também não é nada de novidade isso, já tem algum tempo. Mas tá bem legal. Principalmente o uniforme, tá se mexendo muito mais nesse FC 25 do que os jogos passados, né. Ali, ó, os músculos dos jogadores. Eu lembro quando eles lançaram essa parada aqui, o músculo, tá mais real, foi no FIFA 23. Eles trouxeram no FIFA 23 pra Playstation 5 e o Xbox da nova geração em PC. Ó, daorinha, né. O jogador faz a força pra chutar ali e aí o músculo aparece mais. Vamos ver agora o gramado ali. Sendo gasto, saindo o gramado pra cima, tá. E também, quando tá chovendo, né. Tem aquela... A água mesmo saindo conforme o movimento do jogador no campo. Aí, ó. O cara arrancou um pedaço da grama ali, né. Esse detalhe da água, principalmente, eu tenho notado que eles melhoraram também. Quando você vai ver um replay que a bola pega na trave ou vai no gol e tá chovendo muito, mano, sai muita água. É bem da hora. Esse do gramado também é legal, né. Só acho que poderia ficar mais machucado o gramado, vai. Porque um carrinho desse com tudo assim, ó, levanta a grama pra caramba e não fica tão marcadão, não. Deveria corresponder mais ali. Tipo assim, tirou bastante grama, a grama levantou bastante. Então, tem que aparecer mais no gramado, o gramado marcado, no caso. Até quando o jogador chuta, também sai a graminha ali. Ó. Cheio de graminha. Graminha pra um lado ou pro outro. Já vi um grama demais. Agora temos também aqui o efeito do vento. E, principalmente, se você joga offline, você consegue botar ele moderado ou muito forte, tá. Ou você pode desativar. E, ó, você consegue ver aqui, ó. Até pausei aqui pra ele. É. A camiseta se mexendo, tá. Ó, se liga. Porque, conforme o vento ali, a camiseta, no caso, fica se mexendo pra onde o vento tá. Também da hora. Confesso que eu não tinha notado isso. Porque a gente tá jogando rápido, cobre escanteio. Eu não tinha notado que o uniforme se mexia conforme o vento. Legal, pô. Bem da hora esse detalhe aqui. Ó. O jogador tá parado, mas tem um ventinho, então. Fica se mexendo. Cara, da hora, velho. Temos agora a deformação da bola, que também chegou lá no FIFA 23, tá. E continua até hoje. Aí, em alta, nesses vídeos de comparação gráficas com o jogo e com o outro. E mostrando novidades. A bola deformando aí. Também, como eu disse, não é novidade. Mas é legal que continua até hoje no jogo. Os movimentos dos cabelos. Agora, eu vou falar uma parada pra vocês, cara. Esses cabelos aqui, que são bonitões. Tem um gráfico absurdo. Se liga só. Faz um movimento lindo e o gráfico dele é lindo. A iluminação nele fica muito linda. É um cabelo, tipo assim, surreal. Cara, seria da hora se a IA metesse todos os jogadores com esse cabelo. Que agora, assim, não são todos. Já faz um tempo que não são todos. Quer dizer, desde quando eles lançaram, Alguns jogadores têm um cabelo especial, outros não. Mete em todos. Se é pra fazer um bagulho pesado, então já faz pesado pra caramba, tá ligado? E aí deixa o jogo ainda mais real aí no quesito aparência, né? O cabelo do De Bruyne tá bem legal. Neve. Os jogadores jogando na neve. Parece que sai água ali um pouco, né? Quando eles vão... Ah não, é floquinho de gelo mesmo. Fala dele. Cara, que da hora, né? E você consegue ver ali a neve no gramado também. Eu lembro que tinha um... Acho que era o FIFA 23, cara. Eu fiz até um vídeo na época que quando nevava ficava muito branco o campo. Era da hora até. A trave se mexendo. Não só a trave, né? Quando a bola pegou ali, ó. A rede também, né? Tremeu toda. Se liga. Eu senti que também tá se mexendo mais comparando ao jogo passado. Fala no cantinho. Olha lá. Cara, da hora, né? Mano, essa rede que eles mandaram, eles fizeram muito da hora. Ficou muito doida. Tipo, a rede mexe direitinho. A bola pega no trave, ela mexe... Tá maluco. Agora, o movimento do cadarço, mano. Ó, se liga. Fala dele. Fala dele. Se mexe direitinho também, tá? Eu não tinha notado não, mas eu acho que eu já tinha visto no jogo passado isso. É que eu tinha esquecido. Acho que eu esqueci. Acho que não é novidade, né? Mas, ó. Se mexe, da hora, tá? Conforme o jogador vai fazendo o movimento ali, o cadarço tem vida. O jogador perdendo ali. O equilíbrio. Deu um chute todo torto. Caiu. Legal. Né? Porque se você fizer um movimento meio assim, como a gente tá vendo aqui, o cara vai cair mesmo, pô. Não tem como ficar em pé. Ele vai meio que fazer um chute girando, né? E isso é uma parada muito FIFA, né? Você vai fazer gol girando, fazer o tempo todo. Lá no FIFA 22, 21. E o jogador não fazia nada demais. Tipo assim, você fazia um chute de costas, o jogador girava, fazia um chute perfeito e era gol. Aqui agora a gente tem alguns movimentos que eles caem. Uniforme. Tá mexendo muito mais. Se você pega o UFC 24 e compara com o UFC 25, dá pra ver o uniforme aí mexendo muito mais conforme os jogadores se movimentam em campo. E até conforme o vento, como a gente viu agora há pouco, né? O uniforme ficou legal também. O efeito da água, eu já tinha até falado um pouco pra vocês, mas tá aí. Os jogadores vão se movimentando em campo, a bola também. E aí a aguinha ali fica levantando. Vamos ver se vai ter o da trave, cara. O da trave tá bem da hora. Olha que da hora, mano. E a aguinha sai conforme a bola se movimenta. Tava girando assim direitinho. Olha que da hora, mano. Bola quicando. Chegou a hora do gol. Olha lá, olha lá o gol, ó. Falei pra vocês, mano. Se você pega uma câmera bem pertinho no replay mesmo, pô, fica insano. Gramadinho ali também. Olha aí aqui, ó. Vem tudo aqui em cima. Tudo bem que eu achei essa qualidade aqui. Não ficou tão bom, né? Mas você vê jogando na sua frente, você vê que, ó, mano, a trave saindo direitinho a água. Bem da horinha. Mandaram bem aqui. Bola, pega no goleiro, pega no jogador, pega na trave, sai água. E o gol não sai, né? O gol que é bom, nada. Olha lá. De ladinho. Toma. Toma a chuva na trave. Os jogadores aí suados. Inclusive aí, o Ballyham é o garoto propaganda do jogo. Então, a face dele tá perfeita, né? Todo cuidado com o Ballyham. Com o Ballygoal. E aí, com certeza, caprichou. Inclusive, ele tá uma apelação pura se você jogar com ele. Online, você vai ver que ele é muito bom. Dá pra ver aí o suor também escorrendo no rosto dos jogadores. Também tava chovendo ali, né? Pelo visto. Suárez. Mas isso também não é novidade. Já tinha nas versões anteriores, tá? A parada é que o gráfico tá um pouquinho mais bonito. Principalmente a iluminação, né? Daí, eu acho que talvez a impressão que é... Tipo assim, ah... Suor novo, tal. Agora, os caras não. Já fazia. Passou a perna por dentro da outra ali. Eu vi, hein? Vocês viram também, né? Eu não vi o que era esse aqui. Ah, tá. O movimento da perna dos jogadores. Tem ali o impacto da bola com a perna, né? O goleiro. Pega a primeira. E na segunda, ele faz a defesa firme. Então, quando a bola vem muito forte com o power shot, ele faz a defesa em dois tempos. Isso eu achei legal. Eu tenho sentido bastante no modo carreira, às vezes. Que vem um chute difícil, assim. Mesmo que no meio, o goleiro faz isso aí, ó. Pega e ele levanta rápido, direitinho, cara. E aí, ele já encaixa a bola. E, às vezes, dá aquela sensação que você vai tomar o gol. Porque tem um jogador perto ali do time adversário. Agora, maravilhoso que a bola passou por dentro do pé. Mas isso aí, a gente nem liga mais, né? Caramba, mano. Aquelas borrachinhas de gramado artificial. Confesso que eu não sabia que tinha. Porque é um detalhe que eu nunca mudo lá. Quando você vai jogar no modo offline, numa partida rápida, nunca bota o gramado sintético. E aí, sai a borrachinha. Os impactos estão realísticos. Ô, louco. Levantou gramado pra caramba. Os impactos estão realísticos. Aqui, peraí. Ó o jogador agora. Vai escorregar. Não para de escorregar nunca. Foi embora. Foi embora. Falou. Falou. Ô, louco. Que isso? Quase quebrou o pescoço dele, Ralan. Tá maluco? Rapaz. Mas, de fato, os impactos estão legais mesmo. Eu tenho sentido, principalmente se eu tô jogando no modo carreira, tá uma parada bem da hora, né? Parece que aí tá quase acertando naquele sentido de a perna não passar por dentro de outra perna ou de outro jogador. Tá? Porque os impactos estão legais. Mas a gente viu nesse vídeo mesmo que acontece ainda direto isso. Dale. Deu uma foice, né? Levou a bola. Tá valendo. Vida que segue. Bapê. Vamos ver. Pessoa com o goleiro. Olha aí, mano. Direitinho, tá? Não passou por dentro dessa vez, não. Será que um dia a gente não vai ter mais esse bug de o jogador passar por dentro do outro ou passar por dentro da própria perna? Bom, foi o vídeo aqui dos detalhes realistas do FC25. E aí eu pergunto pra vocês de novo. Agora, vocês acham realista ou ainda tá muito longe? No sentido dos gráficos, tá? Nessa coisa que a gente viu aqui. E não sobre a gameplay em si. Tchau, tchau. Tchau, tchau.